Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser língua portuguesa. Então, peguem a postilha de vocês, abram lá na página 92. Então, nós vamos fazer até a página 94. E aí, nós estudamos ao longo do capítulo, várias estruturas de textos, né? E dentro desses textos, tinha algumas expressões de linguagem, né? Como a linguagem figurada. O que vem a ser essa linguagem figurada? Por exemplo, nós temos uma cantora cantar, né? E ela tem uma voz muito bonita. Aí você fala assim, nossa, aquela cantora tem uma voz de veludo, né? A gente sabe que veludo é um tecido bem fofinho, bem macio. Então, está se referindo que a voz daquela cantora é macia, é agradável, né? Assim como tecido. Por exemplo, aqui nós temos a nossa postilha assim, ó. Os pés da mesa não aguentaram o peso e se quebraram. Então, assim, a mesa não tem pé. Pé é igual a gente tem o nosso pé, né? Mas tem aquelas quatro estruturas, a estrutura da mesa, que é aquela coluninha que sustenta a mesa, que a gente chama de pé. É uma linguagem figurada, né? Não quer dizer que a mesa tem a pé, igual ao nosso, nos humanos, né? Então, com base na explicação do que vem a ser a linguagem figurada, aí vocês vão responder os questionários da página 92 à página 94. E aí na página 94, tem assim, ó. Neste capítulo, nós aprendemos a identificar poemas, versos, parágrafos, analisar um texto, né? Então, vocês vão assinalar das lacunas o que vocês aprenderam durante o capítulo. Então, tem, ó. Nós aprendemos sobre os órgãos dos sentidos. Então, vocês vão assinalar quais foram os órgãos dos sentidos que nós vimos durante o capítulo, que foi o paladar, o olfato, o tato, a função e a visão. Então, vocês vão olhar a figura e vão ver onde ela se encaixa, onde está a visão, onde está o sentido do paladar e assim por diante. Tá bom? Se surgir qualquer dúvida, pode me chamar. E até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto